Vencer como Jesus venceu. Pergunta, e quem disse que nós somos chamados a vencer como Jesus venceu? Mensagens escolhidas, volume 3, página 132, parágrafo 4. Ele assumiu a natureza humana com as suas debilidades, com as suas deficiências, com as suas tentações. Foi tentada em todas as coisas à nossa semelhança, como diz Hebreus 4.15. Não exerceu em seu próprio benefício nenhum poder que o homem não possa exercer. Isto é uma teoria minha? Está aqui. Querem que eu chame algum especialista em línguas vivas? Foi traduzido por alguém que considera-se especialista em línguas vivas. Eu espero que se consiga entender. As línguas mortas podem ter diferenças. Está claro. Não exerceu em seu próprio benefício nenhum poder que o homem não possa exercer. Enfrentou a tentação como homem e venceu na força que lhe foi concedida por Deus. Ele nos dá um exemplo de perfeita obediência. Tomou providências para que nos tornemos participantes da natureza divina e nos assegura que podemos vencer como ele venceu. Alguém que diga diferente disto seja anatma.